Bom amigos, bom também, é isso aí, estou aqui na minha chacra e a gente fez um teste né, que o pessoal põe muito em vídeos, transformando mamão macho e mamão fêmea né, aí eu falei assim, vou fazer também né, legal né, que eu plantei alguns mamão macho aqui, mamão normal e no final das contas virou mamão macho Ai, vou fazer, legal, então aí vejo o resultado, será que vira fêmea mesmo, hum, hum, vamos ver o resultado Aí, esse aqui é um pezinho de mamão macho né, aí eu vi vários vídeos aí né, que o pessoal eles pegam, eles cortam nessa parte aqui né, tira os brotos É, põe uma estaca no meio, faz corte em cruz, põe uma estaca no meio, só que o pessoal não mostra o resultado depois não né, fala que depois vai virar mamão fêmea, mamão fêmea, aí eu fiz o resultado gente É, a gente gosta assim de ver, o pessoal colocar, fazer né, na internet aí, mostrar, poxa que legal né, transformar o mamão macho em fêmea, bacana E olha o resultado aqui ó, aí o resultado ó, deixa eu ver aí, eu cortei, eu fiz aqui o corte, não, vocês podem ver ó, subi, fiz o corte, até tá apodrecendo essa parte Que soltou os brotos e continuou mamão macho, aí eu falei, poxa, vou fazer o teste novamente Aí eu fui em outro pé que a gente tem aqui, né, aqui ó, fiz o corte aqui certinho, soltou o brotos e continuou mamão macho Eu falei assim, será que é verdade né, porque eu vejo muita coisa na internet aí, o pessoal fazendo, falando que Corta tal, faz corte em cruz, põe uma estaca no meio e vai virar mamão fêmea Gente, ou é mentira, ou esses mamões macho, vai continuar macho Não sei se é genético ou a qualidade do mamão né, se é mamão formosa, se é mamão caipira Ou se é uma outra qualidade de mamão, vira, mas aqui comigo não virou não Tá, o que o pessoal sempre põe aí, vai virar mamão macho, e aqui tá o resultado, que não vira Tá, eu acho que assim, a genética do mamão, nasceu macho, vai ser macho Se nascer fêmea, vai ser fêmea Esse negócio de mamão macho virar fêmea, pra mim, ninguém até hoje mostrou o resultado aí, ó Tá vendo? O corte tá aqui, ó, tá feito, ó Eu fiz aqui, nasceu os brotos e continuou macho, ó Tá? Então não caia muito nessas histórias aí que o pessoal põe, né, no YouTube aí Que mamão macho vira fêmea, ninguém até hoje mostrou o resultado depois É, e aqui eu tô mostrando, ó, que mamão macho vai sempre nascer mamão macho, não importa os brotos, ó Tem outro broto aqui embaixo, ó, mamão macho Beleza? Então é isso aí, ó É, é tudo mito, né? Que mamão macho vai virar fêmea Valeu, galera? Galera, isso aqui é o seguinte Vou deixar o mamão só e os outros retirarem e vou plantar outros num lugar Porque não tem jeito mesmo Valeu, um abraço aí, curta, dê sua opinião Né? É legal, de repente, escutar a opinião dos outros Né? Sobre essas atitudes aí de pessoal colocar Que um mamão macho vira fêmea E eu provei aí que não vira Valeu, dê sua opinião, curta Até mais!